E aí galera, hoje eu estou trazendo para vocês o HD216 da Sennheiser, esse fone sensacional que é de custo-benefício e é ótimo para você que quer fazer monitoramento de áudio ou está precisando de tratar os seus áudios sem ruído, muito ruído externo né, se você trabalha em ambientes com bastante barulho, com certeza a gente deve estar procurando um fone que nem esse, então bora para o review que esse aqui pode ser o fone ideal para você. Se tem um nome que vem à cabeça quando a gente está falando de áudio, na área de áudio visual com certeza esse nome é Sennheiser e eles tem produtos de extrema qualidade, isso a gente já sabe, mas o que eu gosto na Sennheiser é que além de qualidade eles te oferecem também custo-benefício e esse é o caso do fone HD216 da Sennheiser, ele é um fone perfeito para você que está precisando de fazer monitoramento de áudio né, seja pela câmera ou pelo seu gravador ou fazer tratamento de áudio sem interferência do barulho externo. Mesmo que você não trabalhe na área de audiovisual, seu foco não seja tratamento de áudio, ele é um ótimo fone para pessoas que assim como eu trabalham em ambientes com bastante barulho né, você pode estar colocando uma música calma e trabalhando de forma tranquila porque aí todo barulho exterior vai estar isolado. Ele vem com um cabo de 3 metros de comprimento, então é mais do que o suficiente para você estar colocando em uma câmera e fazendo monitoramento à distância e o plug dele é de 3.5mm, mas também vem com um adaptador de 6.3mm. E aí, curtiu o HD216? Então corre no site e garanta logo o seu porque eu já garanti o meu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.